Olá, meus rinaticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha super rápida aí pra vocês, tá? De um produtinho maravilhoso. Você sabe que chegou coisa nova aqui na área, certo? Que foi um kit de comodrama da MyFuse, tá bom? Então hoje eu venho trazer pra vocês a hidratação. Eu já testei já o Cresce Nutri, que é sensacional, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do vídeo, tá bom? Então, ou no final desse vídeo vai estar lá. Mas antes de a gente começar a falar sobre esta maravilha, que é o Hidrata e Brilha, não se esquece de se inscrever no canal, dar like aí, compartilhar o vídeo, ativar a sua sineta, tá bom? E deixa aqui, é claro, né, o seu comentário. Se você quer saber o que eu faço no meu dia a dia, tá? Minha vida pessoal, o que está acontecendo aqui na casa da Lili, meu Insta, é este aqui que aparece pra vocês, Lili.bonheta, tá? Então vão lá, segue lá no Insta, tá bom? Que tem várias coisas que eu posto lá, inclusive stories com a gata, a gata e o gato, tá? Pra quem está com saudade aí, pra quem fica reclamando, cadê o Lipe, cadê o Flock? Sempre tem stories dele lá no Insta, tá bom? Mas vamos lá pra nossa resenhinha da vez, que é a Hidrata e Brilho, da MyFuse Profissional. Gente, o site da MyFuse vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Deixa eu lembrar que está tendo um Black Friday, tá bom? Então aproveite as promoções. O site vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Esse aqui é o Hidra e Brilho. Simplesmente, esse kit do Colmograma e de Brilho, o Cresce Nutri e o Renova Meu Cabelo, tem kit completo, tá? Shampoo, condicionador e Levin também, lá no site, com a promoção babado. E tem só eles três também, que está em desconto por causa da Black Friday. Aliás, a loja sempre está em desconto. Os preços são maravilhosos, tá? Eu usei ontem o Hidra e Brilha. Como você sabe, o meu Colmograma, ele consiste mais em nutrição do que hidratação. Mas ontem foi dia de hidratação, então eu vim usar ele. É uma hidratação, um mousse, bem cremoso, bem cheiroso. Pense num Colmograma cheiroso é esse da MyFuse. Sensacional o cheiro, tá? Ele é bem consistente mesmo. Olha, eu posso fazer assim que não vai cair. Ó. Bem consistente, cheiroso, hidratação branca, certo? Como é que eu usei isso aqui? Eu lavei meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água da toalha e fiz hidratação de três minutos no banheiro, tá? Passei hidratação, mexa, mexa, vim passando aí como vocês estão vendo. Mexa, mexa e deixei agir por três minutinhos. E o legal, porque eu amo hidratação desembaraçante, tá? Passei todo o cabelo, deixei agir por três minutinhos, enxaguei e condicionei, tá? E finalizei o meu cabelo com a escova rotativa. E olha o brilho. A leveza que tá esses fios, olha. Olha isso. E vocês podem finalizar o cabelo do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Eu, porque eu já finalizo o meu cabelo com a escova rotativa. Eu gosto. E dessa vez eu não quis emborcar muito as pontas, então ele ficou assim, um fio reto. Pra vocês verem o brilho que tá o cabelo, olha. Meu cabelo tá bem desbotado, desbotou bem a cor. Até que eu tô gostando dessa cor que tá. O preto já saiu. Não predomina mais. Olha o brilho. Olha, está a leveza que está este bebê-lo. Gente, é sensacional essa máscara, tá? Esse kit do comodrama pra vocês aí da MyFuse. Eu tô gostando muito de usar, porque tá deixando o cabelo mais brilhoso, mais fortalecido, mais saudável, bem hidratado aí do jeito que você gosta. Como eu tenho um cabelo mega aí pra super ressecado, tá? Então tá ajudando muito aí a combater o ressecamento dos meus fios. Tô amando os produtos da MyFuse. Tô apaixonada realmente por eles, tá? Esse aqui é o Hidra Brilho. Ele é uma máscara para cabelos ressecados. Ela contém extrato de macadâmia e pracaxi, hidratação capilar, tá? Efeito surpreendente, hidratação instantânea. Ela é anti-ressecamento e ela é uma reposição hídrica, tá? Deixa eu ver se fala mais alguma coisa dela aqui, ó. Pra vocês... Não, não fala mais nada. Ela é uma reposição hídrica, tá? Como eu falei pra vocês, tem kit completo dessa linha. Tanto dessa, como da Renova Meu Cabelo, como da Cresce Nut, que são essas duas que estão aqui. Em breve, a última vai ser a Renova Meu Cabelo, que vai entrar na etapa de reconstrução, tá? Que é maravilhosa. Tô testando levinho, tô amando. São, como eu amo, a completa da MyFuse pra vocês, tá? Super indico, super aprovada. Os cabelos agradecem, olha isso. Olha. Olha esta... Leveza que tá este bebê-lo. Ah, eu tô amando meu cabelo, gente. Eu adoro meu cabelo. Quando você enxaga o cabelo, você vê o cabelo derreter assim na sua mão e na hora da escovação, facilita bastante, tá? Serve para todos os tipos de cabelo. Cacheada, quimicamente tratado. Pode usar e abusar, tá? Da Hydra Brilho, da MyFuse. Sai da MyFuse, tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. Tudo bonitinho, certinho aqui, tá bom? E é isso aí, meus amores. Se você gostou de mais um vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar like e compartilhar o vídeo. E até o próximo vídeo. Fique com Deus que eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!